Como é que pode alguém que vem voando de longe de um lugar tão distante Vem pousar aqui só pra me ensinar a sorrir Como é que pode ter tanta gente no mundo e foi só um segundo pra eu me entender Tinha que ser você E quanto mais eu vou e volto pra casa Mais eu quero morar nos teus braços Teus braços Voando com você eu descobri a liberdade Foi como flutuar e contemplando a paisagem Depois que eu te beijei não tive medo e nem saída Amor como você sempre revela o nome É vida, é vida, só sei o meu caminho Se eu volto pro seu rio Te amo Como é que pode alguém que vem voando de longe de um lugar tão distante Vem pousar aqui só pra me ensinar a sorrir Como é que pode alguém que vem voando de longe de um lugar tão distante Pra eu me entender Tinha que ser você E quanto mais eu vou e volto pra casa Mas eu quero morar nos teus braços Voando com você Voando com você E como é que pode alguém que vem voando de longe de um lugar tão distante Foi como flutuar e contemplando a paisagem Depois que eu te beijar Depois que eu te beijei não tive medo e nem saída Amor como você sempre revela o nome Da vida, é vida, só sei o meu caminho Se eu volto pro seu rio Avisa que é ele